Vodka Try Gostosa no beat, ela encosta a rebola no pequenita Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Eu vou provocando você, vou aí jogar Eu vou provocando você, vou aí jogar Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Nina gostosa no beat, ela encosta a rebola no pequenita Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Eu vou provocando você, vou aí jogar Eu vou provocando você, vou aí jogar Rogério Negão agora é G3, auto-store Bárbara Filho, Alisson Joias Cucu Alves Rio